Eu regularizo os últimos 12 meses, que já vai gerar receita por evidência, e os próximos 10 anos ela ainda tem tempo de contribuição, ou eu regularizaria os últimos 5 anos. Então a proposta é o perdão da dívida, que hoje tem 4 milhões e 900 mil empregadores na informalidade, e a proposição que a partir da sanção da lei, quem nasce na carteira em 90 dias, realmente vai ter que pagar o ônus. E dentro da pesquisa que a gente realizou, se for aprovado esse conjunto, anistia, redução e manutenção da opcionalidade com a limitação da multa, nós teríamos em 90 dias 3 milhões de empregados domésticos com carteira assinada, que vai aumentar a receita da previdência, vai aumentar a receita do fundo de garantia, e fundamentalmente vai dar o direito trabalhista e previdenciar a empregada, e outro dado, vai respeitar o empregador doméstico como gerador de trabalho e renda, que até hoje o Executivo nunca olhou para o empregador como um gerador. Graças ao empregador doméstico, mesmo na informalidade, 6 milhões e 700 mil domésticos estão trabalhando, e eles têm família. Eu diria que no mínimo hoje, 20 milhões de pessoas dependem do emprego doméstico como rendimento. E do outro lado, 6 milhões e 700 mil empregadores, graças aos empregados, podem trabalhar deixando sua casa com tranquilidade, seus filhos e seus idosos. É isso que eu gostaria de propor como sugestão na operação. Obrigado. Com a discussão até, de acordo com a inscrição, você dá a palavra ao deputado Zé Carlos Vieira. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e empresários públicos aqui presentes, eu quero ressaltar, Sr. Presidente, a importância do assunto que nós estamos discutindo hoje aqui. Estamos tratando de uma sugestão que vem do povo brasileiro, como faz essa comissão de legislação participativa. Essa é uma abertura da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, à participação popular. E ela, nesse caso específico, ela vem em boa hora. É a hora de nós entendermos que as empregadas, os empregados domésticos, eles constituem uma das classes mais importantes do nosso país. Além de ser uma classe numerosa, ela é das mais importantes, porque ela trata exatamente da participação do empregado, do seio da família. E ali é que o empregado, a empregada doméstica, tem se revelado, em muitos dos casos, mais, muito mais do que um funcionário, mais do que um empregado. Tem sido um companheiro, um braço, amigo, tem sido um educador, que consegue apoiar a família em momentos decisivos. Seja quando os pais vão ao trabalho, cuidando das crianças, que se não ficam a merceio, muitas vezes, da televisão ou do contato livre nas ruas, que tem sido tão pernicioso, damos os dois, a televisão e a deixar as crianças soltas, quando não, num momento tão importante também como são os casos em que os titulares da família, os empregadores, encontram-se adotados, acamados. Eu assisti isso, eu pertenço, e muitos de nós assistimos ao longo da nossa vida. E eu faço aqui uma homenagem a uma senhora simples, humilde, que ficou durante 13 anos na minha casa, a dona Verônica, tornou-se uma amiga da família, e a família dela, amiga da nossa família, mas, infelizmente, naquele tempo, ela não pôde ser amparada por aquilo que está sendo proposto aqui. Faço uma homenagem também a tantos outros que têm a necessidade, sim, de ascender a uma classe mais regular dos trabalhadores. Por isso é que eu ouvi com atenção e li o relatório aqui apresentado, e quero cumprimentar o relator, porque discorre longamente sobre aqueles pontos, deputados, deputados, que já foram, inclusive, por essa casa, apreciados, dispositivos que já existem favoráveis. Mas esse aqui, essas sugestões, sem dúvida, são muito válidas, e eu queria apenas que V. Exª também atendesse a ponderação dos sugerentes, do presidente, do autor, do Centro de Teatro do Oprimido, do Rio de Janeiro, que aqui também fez a sua colocação. Mas queria parabenizar essa comissão por mais esse trabalho, parabenizar o relator, especialmente a comunidade que aqui comparece, para trazer à classe do empregado, empregada doméstica, uma elevação, uma colocação ao nível que ela deve estar dos mais altos entre todas as funções e ocupações dos brasileiros. Então, consulto ao deputado Zerenini e Francisco Cacenas e queiram dizer para lá. O relator, o relator, o relativo, era esse? Senhor presidente, essa é a casa do parlamento, Parabertar significa que a gente conversar, discutir, ouvir e falar. Eu não tenho nenhuma restrição a que a gente continue a discutir no projeto. Tem algumas questões de fundo que eu gostaria, no entanto, de preliminarmente colocar. Nós temos hoje a possibilidade de dirigir ao presidente, dizendo que hoje nós podemos descontar no custo de renda o custo de um trabalhador doméstico. De acordo com a proposta que nós acolhemos e colocamos também no Instituto Tivo, no Parabertar ainda, é que, substituindo todas as sugestões aqui, é que o FGTS também se inclua entre aqueles que podem ser descontados no custo. Eu tenho dúvidas sobre se a gente deixar como facultativo. Tenho certeza que isso influencia muito na questão do custo. Mas algumas conquistas, elas precisam do modo impositivo da lei. Eu tenho minhas dúvidas, se conceitualmente eu tenho dúvidas a respeito, se nós deixarmos a FGTS sendo uma tipo de facultativa, falo empregador, tendo a disponibilidade de descontar no custo de renda, se isso seria proveitoso. É que o FGTS hoje é uma conquista do trabalhador, eu não me lembro, eu não sei muito o que falar, eu já fui um trabalhador e um empregador também, mas eu não me recordo de alguém ter feito, não ter feito a opção pelo FGTS. Como você sabe, o FGTS é optativo. Eu acho que ninguém mais, nem o empregador, entrega mais na mão do trabalhador aquele termo de opção. Hoje, o FGTS, lembrando sempre que o FGTS, ele é optativo. Até hoje ele é optativo, você tem o termo de opção. Eu acho que nem o empregador coloca mais esse termo de opção na mão do trabalhador, porque, de forma constitutinária, as partes todas entenderam que é muito bom. Primeiro, o trabalhador tem a garantia de que o dinheiro dele está depositado lá e está rendendo. E para o empregador, é aquela fragilidade, porque ele não vai ter dificuldade na hora de receber um contrato. Ele vai ter que lançar mão do recurso que ele poderia gostar. não colocou na poupança e estaria com ele circulando, com o giro, com o giro, com o caixa. Então, esse termo de opção se tornou alguma coisa obsoleta. Nós voltaríamos aqui na questão do trabalhador do comércio.